Opa, e aí pessoal, beleza? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo, pessoal, e dessa vez aqui eu tô trazendo um esconderijo super top aqui nesse mapa pra vocês, pessoal, sério, e acabei de cair aqui na factory, e a trocação tá louca, velho, caiu um nega ali, eu tô ligado que é o gente aqui, deixa eu tentar achar esse louco, eu tô disparado, já vou dar uma bala no meio da tampa dele. Ah, velho, o cara caiu aqui e sumiu, como assim? Vamos pegar essa R aqui, porque lá na frente eu troco por outra, mas tudo bem, ok, aí, velho, a trocação tá louca aqui, eu nem, cadê os caras, velho, cadê, cadê, caiu gente bem aqui, ó, nesse lugar aberto, velho, eu não encontro o cara. Pessoal, você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, ó, nunca assistiu o vídeo do canal Raptorzinho? Gostou, velho, sério? Não, não sei se vai gostar, porque você tá assistindo o vídeo ainda, né? Mas já se inscreve e ativa o sininho que tem vídeo pra você de Free Fire com truques, bugs, esconderijo, tem umas coisas bem bacana pra vocês aqui no canal, beleza? Mas ok, eu só quero encontrar esses atos que tão trocando aqui, eu não encontro ninguém, oi aqui, velho, eu tô no centrão da factory, tá uma trocação louca, eu não encontro, olha lá, a gente morrendo. Ai, eu não encontro ninguém, velho, vê se, vê se, oi, 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 a trocação tá acontecendo aqui, eu não posso nem pegar os, é doido, coitado, velho, mataram o cara e não deixaram nem pegar a recompensa do Tolkien, porro mal. Ó o rato, ó o rato, vamos zoar ele, vamos zoar ele, eu tô de espaço, velho, ele, ó, 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 eita, ai, ai, machucou. O melão quis deixar ele vir todo otário, se liga, se liga, se liga, se liga, se liga, cadê ele? Ó o rato, vamos dar o like nele, ele vai ficar muito trollado, tá vindo? Tá, 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 vamos dar uma bala e correr. Vem, vem, rato, eita, dois, 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 ai, 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 descer e corre, morre, agora corre que tem outro. Vamos relar um kit, cadê, cadê? Ó, tá descendo, deixa vir, velho, deixa vir, vamos zoar mais um, velho, eu vou brincar com a cara deles de espaço, se liga, se liga. Cadê rato? Ó, tá vindo, tá vindo, ó, ó, dá uma vez, toma. Ai, eu pensei que ele ia vir, vamos, vamos passar correndo. Errou, ai, acertou o meu rabão. Vamos de novo, errou. Caralho, velho, os caras ficam muito trollados, velho, eles vêm da vez, eu pulo por cima deles, eles ficam me caçando, velho, ó, louco. Na moral, velho, eu acho que deve ter mais gente aqui, já foi dois na Factory, velho, fora o Tuto que caiu aqui, caiu muita gente aqui, na moral. Muita gente mesmo, vamos dar uma luteada aqui, que eu já vou mostrar pra vocês o esconderijo de hoje, que, sério, é uma loucura esse esconderijo, velho, a galera ainda até... Vocês vão entender, logo explica, porque isso aqui é muito louco, sério, é sem explicação, beleza, vamos pegar um kitinho aqui, relar um kit também, porque... Os caras me ou, velho, ele ainda conseguiu relar bala em mim ainda. Só lembrando que isso aqui é partida ranqueada, tá, eu tô em ranqueada e eu tô no rank bem baixo, então é fácil pra mim ganhar ponto, beleza? Então, não sei, só essas duas kills já deve dar um pontinho pra mim. Vamos pegar o jipinho mesmo, vamos de jip, se a gente tomar uma baluta em gelo ali, eu coloco um gelo e boa. Pessoal, esse esconderijo é aqui na... em pique, beleza? Sobe aqui na pique ou pique, como é que você prefere falar aí, porque eu tô ligado pra gente falar dos dois jeitos, beleza? Então, como você preferir, pique, pique, tanto faz. Vamos subir aqui rapidão de jipão pra gente fazer o bug, sério, esse bug aqui tá muito insano, é um bug, esconderijo, O easter egg da Garena, é uma coisa muito louca, sério. É nessa casinha aqui, pessoal, casinha da direita ali, ó, casinha, sei lá, o que que é isso aqui? Onde eu tô indo aqui, mas enfim. Vamos dar uma parada aqui, ó. De boa. E, pessoal, esse esconderijo é bem aqui, pessoal, nesse cantinho aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se não tem ninguém por aqui, tem? Pessoal, nesse quadrado aqui na minha frente, pessoal, ó, esse quadradinho aqui, ó, não tem como entrar dele, pessoal. É tipo um quadrado isolado da casa. E há um tempo atrás eu tava passando aqui, eu passei rápido e eu percebi que deu uma bugada. E eu vi um lixeiro lá dentro, pessoal, sim, tem esse quadrado isolado, não tem janela, não tem porta. Eu tô até tentando fazer aqui de novo, ó, mas eu não tô conseguindo mostrar pra vocês que tem um lixeiro lá dentro. Mas sim, pessoal, tem um lixeiro ali dentro desse quadrado isolado. Aí eu pensei, se tem um lixeiro, esse lugar é aberto. Se é aberto, dá pra entrar. Se dá pra entrar, é igual a esconderijo, tá ligado? Então, vou fazer isso aqui hoje com vocês, até testando pra ver se vai dar certo, porque nem eu sei se isso aqui funciona. Mas, enfim, eu vi o lixeiro e agora sei que é aberto. Então, eu vou tentar entrar lá com vocês. Vamos montar a balinha de espada aqui. Se aparecer mais um, a gente dá uma zoada nele também, vale? A gente fica pulando igual louco e deixa ele tentar acertar a bala na gente e não consegue, mas, enfim. Olha só, pessoal, esse quadradinho aqui, ó, vocês viram lá dentro, porque ele é fechado lá dentro e é fechado aqui também, beleza? Ó, tem um pacolete aqui. Vamos ficar blindado, que aí a gente pode zoar até a Zé Lancinha, velho. Vim, bora... Ué, como assim, velho? Lute Illuminati ali, gente, chega perto do bagulho, o bagulho some. Ok, bora subir escada feito louco aqui, ó. Pessoal, eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar subir em cima daquele lugar ali, quer ver? Vamos... Eu acho que deve ser mais ou menos por ali. Por ali não, né? Vamos virar aqui, ó. Que lugar deve ser mais ou menos aqui, pessoal, ó. Aqui a gente tá em cima daquele quadradinho. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vou chegar bem aqui, vou desligar a minha conexão com a internet, que aqui no caso eu uso 4G. Deixa eu desligar ali. No seu caso, se você estiver no Wi-Fi, você usa o Wi-Fi. Espero o seu pin chegar a 9, 9, 9, 9, é, 9. Só espero chegar a 9 ali, vermelhinho. E você corre, pessoal. Vou tentar isso aqui, ó, porque eu vi muita gente fazendo pra entrar em algum lugar do jogo que não tem como entrar fazendo isso aqui. Simplesmente deitando, desligando o Wi-Fi e correndo, beleza? Então, talvez dê certo aqui também. Vamos tentar aqui, ó. Vamos correr. E aí, pessoal? De primeira, eu não recomendo vocês fazerem isso aqui nunca. Sério. Primeiro, tem 3 caras me assistindo. Eu tô na minha conta principal. As chances aqui da ban é muito grande, beleza? Pessoalmente com gente assistindo, que ele vai te reportar por... Nossa, não treino aqui na garganta. Vai te reportar por comportamento tóxico. E isso dá ban, com certeza, pessoal. Sim, dá ban. Então, não faz isso aqui de jeito nenhum. Tô fazendo esse conteúdo aqui pra vocês, não com a intenção de ensinar, pessoal. Com a intenção de, talvez, mostrar pra Garena. Pra ela corrigir esse bug. Como forma de entretenimento aí pra vocês também, né? Vocês têm a curiosidade de saber como é que isso funciona. Mas, enfim, ó. Já liguei de volta e vou esperar a volta. Ué, não deu certo? Ah, deu sim, pessoal. Olha só, a gente tá dentro daquele quadrado, pessoal. Olha que loucura. Uma lixeira. Ó, esse carrinho. Esse carrinho ali, nem deve estar me vendo. Tô no drone, esse cara vai ficar me procurando. Muito louco, velho. Olha isso, pessoal. Olha isso. Tem uma lixeira realmente aqui dentro, pessoal. De um quadrado isolado. Ô, que louco, velho. Sabe o que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que o lugar era aberto antes. Talvez esse lugar aqui fosse aberto antes. E a Garena depois fechou. Não sei por que motivo, mas... Fechou. Fechou e tava aí o lixeiro, pessoal. E olha só que loucura. A gente pode sair tranquilo na hora que a gente quiser. E tem gente ali em cima e eu fico louco, velho. Eu não aguento ver gente ficar quieto. Eu tenho que ir pra cima. Eu tenho que dar zoada, velho. Eu tenho que dar bala de padrão. Porque eu sou o cara da padrão, velho. E essa fama na padrão faz um estrago, velho. Na moral. Vou só encontrar esse rato. Deixa eu mudar de posição aqui. Porque senão ele sabe onde eu tô. Ó, espazinha na mão. Vamos entrar louco. Se ele não tiver rama de rush, velho. Eita, minha conexão caiu. Ó o pin, velho. Ah, não. Quer ver esse cara? Eu vou parecer morto, velho. Ah, não. Vacilo. O que que tá acontecendo? Por que a minha conexão caiu ali? Sou muito vacilo. Aí, voltou. Mas, enfim. Se ele não tiver com arma de curta distância, eu vou dar umas... Ó o Zé Motinha. E aí, Zé Motinha. Toma essa... Ah. Sumiu, velho. Vacilou. Tinha um cara por aqui, velho. Mostrou no drone. Cadê o maluco? Eu só queria dar uma bala, velho. Na moral. Ô, Free Fire. Manda um cara aí, velho. Um bot. Pode ser qualquer coisa. Bot é melhor ainda. Porque eu parei isso bom dando um hairchat em bot, tá ligado? Mas, enfim. Eita. Bala de car 98. Oito, eu tô ouvindo esse som. A padrão não pegou ele, não. Cadê o maluco? Ah lá. Lá atrás da árvore. Achei tu, filhão. Por que que é o padrão? Eita, atrás da árvore. Ó. Eita, tem o teu. Ai, Costa. 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 Misericórdia, velho. Eu tô com um de car 98. Não dá nem pra relar kit. Aí, velho. A bala comendo. A bala comendo. Meu Deus do céu. A bala comendo. Aí, velho. O Zé Motinha. Olha lá. Ah, não. Velho. Eu não acredito que eu tomei bala de car 98. Me cercaram. Aí, a WM, velho. Pior ainda. 150. Tomar nozão, hein. Mas, enfim, né, pessoal. Eu morri porque eu fui cercado aí. Mas se eu não fosse cercado, talvez eu também morreria, né? Mas, enfim. Isso aqui foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Falou. Fui. Tamo junto, hein. Tchau.